E aí galera do Youtube, eu sou o Joey do canal Mangatube E galera ó, não, vocês não estão tendo alucinações né Nossa Joey, nossa Katsuya Junoichi, você já fez as compras, eu não tô doido Eu assisti esse vídeo aí umas semanas atrás Sim pessoal, eu já fiz as compras de mangás Só que, não sei se vocês se lembram lá nos vídeos de compras do AF Que eu fiquei muito triste, que eu chorei em vídeo né, fiquei me lamentando aqui Porque lá no AF não tinha mangá pra eu comprar né Eu fui pego assim de surpresa, geralmente sempre tinha E o que eu fiz, fui no bairro da Liberdade Que é um bairro aqui em São Paulo, que é famoso pela cultura japonesa né Então lá tem muita coisa assim do Japão, inclusive mangás E eu fiz aqui uma baita compra aqui de mangá pessoal Então depois da vinheta, vamos ver os mangás que eu comprei Então pessoal, na verdade os dois primeiros aqui que eu vou mostrar pra vocês Eles não fizeram parte dessas compras aleatórias né Então já falando, toda vez que eu comprar mangá fora daquele vídeo de compras Vai ser um vídeo chamado de compras aleatórias Então esse é o primeiro vídeo de compras aleatórias E ele estreia com o The Seven Deadly Sims, volume 18 Mano, adamei esse volume Que que é The Seven Deadly Sims, mano? Mangá foda Foda demais Foda demais, meu Deus do céu, mano Se você não conhece, compra Porque show de bola E o Arakawa Under the Bride, ó Ainda está aqui no plastiquinho Deixa eu tirar Enquanto eu tiro vocês olhem aí, né No detalhe Então, aqui ó, tirei do saquinho Cara, esse mangá aqui é sensacional Muito legal, muito divertido de ler Também era um dos mangás que eu não dava nada E, cara, já no primeiro eu me rachei de risco Nesse daqui eu espero mais risadas ainda Pessoal, os próximos mangás foram as edições que faltavam pra mim de Sailor Moon Então, graças ao bom Deus, eu encontrei lá na lojinha que eu comprei Todos os mangás da Sailor Moon Que estavam faltando, né Você viu o meu vídeo contando a coleção Eu tinha só até o volume 6 Agora eu tenho os 12 volumes E se preparem para um Joy mais gay Depois de ler Sailor Moon Mas isso é impossível! Pessoal, os próximos mangás são Parasite, volume 7 E o Parasite, volume 8 Que eram os mangás que estavam faltando Pra minha coleção de Parasite Porque eu não tinha conseguido comprá-los no Anime Friends Infelizmente, né Mas agora eu tenho Minha coleção está completa E se preparem porque daqui a alguns dias vai sair Review de Parasite Que eu estou devendo há muito tempo Pessoal, agora que eu possui vai ter review de Parasite Pessoal, o próximo mangá é o mangá Fairytale, volume 52 Que eu tinha esquecido de comprar ele Nas edições passadas E eu decidi comprar ele agora Agora eu posso finalmente continuar lendo Fairytale E acompanhar tudo o que está acontecendo atualmente Pessoal, outro mangá assim que eu meio que deixei de parar de comprar Mas não por assim, porque eu dropei Porque eu esqueci de comprar esse mangá quando ele estava nas bancas Era o Blue Exorcist, volume 13 Eu comprei só até o volume 12 Lá onde eu comprei esses mangás Só tinha até o volume 13 Depois ele não tinha nem o 14 nem o 15 Aí do 16 em diante ele tinha Aí por isso que eu só comprei o 13 Mas eu pretendo comprar sim o 14 E comprar os outros que faltam pra mim Porque esse mangá aqui é demais Pessoal, o próximo mangá é o Savannah Game Outro mangá assim que eu também esqueci de comprar E acabou hidropando da coleção Mas eu achei lá os volumes que faltavam pra mim Que eram os volumes 2, 3 e 4 da segunda temporada do mangá Então estou aqui também Outro mangá que eu vou voltar a ler E outro mangá que logo mais também vai ter review no canal Joy bandidinho dos mangá Ninja dos mangá Aqui ó Finalmente comprei a Unidiskill volume 2 galera Mar de 2 anos Que eu estou cheirando mangá Na bandidagem E eu não comprei esse mangá Achei e comprei Fui ó E pessoal Por último aqui Dessas compras aleatórias Está o mangá Enigma Eu estava muito ansioso Muito mesmo Por comprar esse mangá Ele eu tive que dropar Da minha coleção Porque na época A banca em que eu comprava os mangás Parou de vender Simplesmente Do nada assim Parou de vender os mangás do Enigma E como eu não tinha tempo Até hoje na verdade Eu não tenho tempo Então não tinha como eu comprar Mas finalmente Consegui aqui ó Outro mangá que eu vou Assim que eu terminar de ler Já vai ter review pra vocês Então pessoal Essas foram aqui As minhas primeiras compras aleatórias Então sempre que eu fizer Qualquer tipo de compra Fora daqueles mangás Que eu compro no começo do mês A gente vai considerar Como compra aleatória Eu vou fazer um vídeo Gravando pra vocês Então coloca aí nos comentários O que você achou da ideia O que você achou das compras Quais mangás vocês recomendam Pra eu comprar Então agora Agora o canal Tá bombando Qualquer tipo de mangá Eu vou comprar Fazer review pra vocês Porque vocês merecem Então deixe aí As opiniões de vocês Nos comentários E dê ideias também Sugestões para outros vídeos Tudo bem? Galera Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui É isso aí Valeu Falou E... Tchau 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 Tchau